O que é a Juventude Revolucionária? 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 das escolas e também lançou mais uma vez uma dessas declarações. A reaventura das escolas deve ser prioridade. Já noticiou aqui várias vezes isso, a gente noticiou aqui ano passado eles estavam muito tristes porque 80 milhões de crianças estavam fazendo quarentena, nossa é uma tristeza que as crianças e os professores têm o direito a se cuidar não serem infectados. Depois a gente noticiou que o Biden botou aí como uma das principais medidas de defesa da pandemia de defesa da pandemia, a reabertura das escolas, que não faz sentido nenhum porque como é que a reabertura das escolas tem a ver com o controle da pandemia? Era uma coisa completamente absurda, estava assim, distribuição de máscaras, iniciar a vacinação abrir escolas que é um negócio ridículo, mas é isso que a gente vê a mesma coisa acontecendo no Brasil, a gente vai a gente vai falar também um pouco mais um pouco mais sobre isso nesse programa mesmo. Então você vê que é uma que é uma é uma política aí diretamente do do imperialismo, né? Que é quem controla aí a Unicef a posição da Unicef é uma boa posição aí de ver qual é a posição oficial dos bancos e dos grandes monopólios que controlam aí a a economia mundial, controlam a maior parte dos países do mundo Então é isso vamos aí vamos deixar tornar prioridade a reabertura das escolas não tem que ser prioridade aí a um cuidado internacional do Covid como é feito em outros países como é feito em Cuba um grande exemplo prioridade é abrir as escolas e jogar todo mundo aí em pequenas salas fechadas e aí os governos golpistas aqui do Brasil obedecem obedecem aí cegamente não exatamente cegamente obedecem os seus patrões quem de fato manda nos governos por exemplo esse Dória aí ou para Bolsonaro são serviçais do imperialismo que estão aí impondo essa política de reabertura das escolas eu acho que já estamos abrindo aí o tópico a gente infelizmente tem que sempre falar tem que sempre falar sobre essa política da volta às aulas a gente está na verdade lutando aí contra essa reabertura mas acho que de início já foi um bom comentário vou passar aí a palavra para o companheiro Paulo para citar aí a situação que está acontecendo aí nas universidades além das escolas opa vamos falar das universidades então agora a gente está vendo que está tendo toda uma mobilização da burguesia para a reabertura também não só nas escolas que já é um genocídio mas também nas universidades ou seja vamos ter uma volta às aulas geral que vai ser responsável por várias mortes de covid-19 por várias novas infecções e enfim a reabertura das universidades ela vai acontecer depois de uma série de medidas de sucateamento ao funcionamento das universidades por exemplo a gente tem alguns dados interessantes em relação ao MEC o MEC teve o menor investimento esse ano desde 2020 desde 2010 em 2014 o orçamento destinado ao MEC foi 11 bilhões em 2014 um pouco antes do golpe quando o golpe já estava sendo movimentado para tirar o governo de uma e tirar o PT do governo em 2020 o orçamento destinado ao MEC diminuiu para 3,3 bilhões além da PEC 241 várias outras medidas de sucateamento ocorreram nesse período não apenas esse orçamento destinado ao MEC foi menor os investimentos diminuíram também ainda mais caíram 16% dos investimentos de 2019 quando Bolsonaro assumiu o governo até 2020 não temos dado do 2021 ainda claro por motivos claro enfim Alô, alô Nós estamos estando problemas técnicos aqui se não precisa travado eu não sei se não precisa travado Espera aí deixa o companheiro Liliel que claramente não está travado informar aí como é que está a situação dá para ouvir o companheiro Paulo dá para me ouvir como é que está Não, não o companheiro Paulo travou o áudio mas dá para escutar ele pelo seu microfone vocês estão juntos aí no Rio Bom, companheiros a gente está tendo uns problemas técnicos aqui acho que o companheiro Paulo está de volta acho que ele pode terminar aí de dar a notícia desculpa aí problemas relacionados a terrível serviço de internet que nós temos das empresas privatizadas aqui do Rio de Janeiro completa aí a notícia fala para a gente passar para a próxima Vocês estão me ouvindo? Ok Enfim eu não sei onde eu parei mas eu estava falando que metade dos recursos que já são poucos destinados à educação brasileira no geral mas também às universidades públicas eles estão direcionados ao combate ao MEC ao combate não ao combate ao vírus desculpe esses problemas técnicos eles realmente afetam a adicção das pessoas enfim isso é claro uma reabertura neste contexto não passa nada mais do que um completo um completo boicote de toda a educação você tem toda essa mobilização da burguesia para uma abertura onde não tem meios e por quê? Porque eles realmente se importam com a população eles se importam com os estudantes a burguesia a abertura ela é destinada a sanar os problemas dos estudantes problemas emocionais até ou profissionais dos estudantes não ela simplesmente serve é um ataque a toda a categoria estudantil especificamente da universidade para justamente encher os bolsos de uma burguesia que depende desse mercado que depende do mercado financeiro em movimento enfim essa notícia eu vou passar para os companheiros discutirem a questão Bom depois aí de um nos problemas técnicos acho que a gente conseguiu resolver passar aí para o companheiro Uriel falar um pouco sobre o que está acontecendo na volta às aulas em São Paulo que é um caso grave porque o estado de São Paulo ele é ele é o estado com mais mortes no Brasil tem em torno de 50 mil mortos e está sendo imposta a política de anuncia de volta às aulas então vou deixar aí o Uriel comentar que ele tem mais informações Bom companheiros como a gente já vem discutindo aqui na nossa imprensa e com a nossa política a gente vê aí que está se aproximando um verdadeiro massacre para toda a comunidade escolar em São Paulo e não só para a comunidade escolar em São Paulo mas para toda a população brasileira com a volta às aulas que é a finalização aí do projeto criminoso e genocida de reabertura das escolas no comércio enfim a volta do trânsito das pessoas no auge da pandemia enquanto não existe nenhum combate à pandemia com interesses obviamente econômicos nos lacaios aí da burguesia nessa terça-feira dia 16 a Secretaria de Educação ela divulgou os dados da propagação do Covid registrado nas instituições públicas e privadas em São Paulo onde as aulas voltaram aí desde 8 de fevereiro os estudantes os professores os técnicos foram jogados nas escolas que a gente sabe que não tem condição nenhuma um dado interessante é que na rede privada 130 alunos estão infectados e 141 funcionários estão infectados isso os infectados que a gente sabe que estão infectados a gente sabendo que não tem teste nem nada assim tem muitos casos assintomáticos esse tipo de coisa agora na rede estadual foram 83 alunos infectados um funcionário infectado e 372 servidores públicos infectados já na rede municipal foi um aluno infectado e 13 funcionários infectados segundo a secretaria no total foram 741 casos da doença confirmados nas escolas desde o retorno do ensino presencial entre os funcionários e professores são mais de são cerca de 1133 esses considerados em suspeita coisas do tipo uma coisa importante de colocar é que mesmo nas escolas privadas onde reina aquela mitologia de que não existe vírus tem o combate tem o distanciamento muitos alunos e muitos funcionários estão sendo infectados já nas escolas públicas tem escola que não tem nem papel higiênico tem escola em que o professor morreu e as aulas continuam acontecendo uma coisa importante de colocar aqui é que o grande senhor João Dória da vacina e tudo está aí destruindo o principal patrimônio que a gente tem no país que são as pessoas que é a classe trabalhadora ele está matando ele está assassinando as pessoas e por isso a gente tem que saudar aqui e sempre colocar a importância da greve contra a volta às aulas uma coisa interessante de colocar é que 40% dos alunos voltaram já está acontecendo uma greve branca muito grande no movimento estudantil muitos pais se recusam a levar os filhos para a escola professores também muitos estão aderindo a greve aprovada pela POSP estão mobilizando a greve chamando os outros companheiros da sua categoria e é isso que a gente precisa fazer porque a volta às aulas vai matar milhares e vai contaminar milhões que vão poder ficar aí mutilados para o resto da vida quando a gente fala aqui a gente pode até debochar do Dória das coisas mas é uma questão muito grave companheiros enquanto a gente não está puxando essa greve eu não queria mas em certo sentido a gente se sente responsabilizado pelo que está acontecendo a gente aqui da juventude nós somos estudantes e a gente está vendo isso acontecer a gente vê aí as grandes entidades literalmente passando pano para isso com aquela grande palavra de ordem do volta às aulas com segurança que inclusive foi colocada pela Uni pela UBS em São Paulo em conjunto com o Dória e a gente vê essa situação se alastrando pelo país inteiro um caso que vale citar também é que em Maceió teve problema em relação às aulas assim que voltou e três grandes escolas particulares da cidade isso as grandes escolas as que mais tem dinheiro tiveram que suspender as aulas presenciais também depois das suspeitas de contaminação então isso aí é fundamental a gente não pode deixar o pessoal morrer para depois eles fecharem as aulas muito pelo contrário a gente tem que puxar a greve imediatamente a gente tem que reconstruir o movimento estudantil imediatamente entender que os alunos os professores os pais não querem a volta às aulas a Globo pode estar falando o que eles querem assim como toda imprensa burguesa inclusive a Uni em certo sentido depende disso nas assembleias que a gente participa os partidos aí que montam a Uni mas os estudantes não querem não estão indo e os que vão porque são forçados estão correndo risco de vida então é uma questão fundamental a gente levar essa discussão e puxar essa greve exatamente acho que o superior ela sempre explica muito bem a questão da greve contra a volta às aulas e acho que a questão em São Paulo a gente até vê um movimento forte mas temos um dos professores que a gente vai podemos comentar também está tendo a greve dos professores que a gente está participando o Educadores em Luta mas temos aí a volta às aulas está acontecendo em todo o país e no estado de Santa Catarina aparentemente já temos aí 500 mil alunos de volta às aulas presenciais na escola todos os dias acho que aqui no Rio de Janeiro no Carnaval não tem nenhum bloco de 500 mil pessoas e esse bloco só aconteceria uma vez por ano e é isso que a televisão a imprensa burguesa gosta de falar mal do bloco agora essa notícia dos 500 mil alunos em Santa Catarina acho que ela passa meio batida acho que o companheiro Paulo poderia comentar exatamente exatamente companheiro são 527 mil alunos voltando às escolas ou seja o que significa isso que são 527 mil alunos que supostamente teriam que passar por ônibus que são lotados porque os ônibus a quantidade de ônibus foram diminuídos nas ruas que vão ter que passar por todos os serviços públicos de transporte a mais nas ruas e que portanto farão o vírus inclusive todas as novas cepas como as cepas que atacam até os jovens circularem mais rapidamente mais eficientemente por todo o estado de Santa Catarina isso representa justamente o que a gente vem denunciando já até vem denunciando há muito tempo que é o genocídio é o começo desse genocídio agora em Santa Catarina essa decisão desde a agora a aula presidencial começou nessa quinta-feira dia 18 isso graças a decisão do governador Carlos Moisés do PSL que em 8 de dezembro ele já considerava as aulas presenciais como atividade essencial durante a pandemia do Covid até seguindo aí o âmbito seguindo aí o âmbito imperialista como a gente acabou de ver o Unicef também achava a mesma coisa também os supostos vários grupos de esquerda também falaram a mesma coisa que tudo pode parar menos a educação então aqui está o companheiro do PSL o amigo do PSL dizendo a mesma coisa que a esquerda também está falando e também claro ele é do PSL ele é um um homem bárbaro não é tão civilizado quanto os senhores do PSDB que por incrível que pareça tem a mesma política mas enfim nós também temos uma outra questão em Santa Catarina que acho que a gente comentou em outra em outro programa acho que foi semana passada que nós comentamos que em Santa Catarina a lotação por sala de aula de 50% foi abolida então agora você pode preencher na verdade aumentou para 100% ou seja você não vai ter apenas ônibus lotados você vai ter salas de aula lotadas de crianças que provavelmente não vão conseguir seguir todas as grandes medidas preventivas que não impediram que mais casos se amontoassem sobre os vários estados onde houve a revertida presencial e o que é claro vai gerar uma livre circulação do vírus a mesma coisa aconteceu no estado de São Paulo também se não me engano onde em apenas seis dias 329 novos casos de covid foram registrados nesses profissionais da educação são 186 escolas públicas do estado que contribuíram para esse número fantástico de novos casos de covid o João Dória do PSDB foi tratado essa decisão do João Dória de abrir as escolas foi tratada como científica também justamente em Santa Catarina esse retorno das aulas presenciais ele tende a ser pior até já já que entre já que será autorizada a ocupação total das salas de aula como eu mencionei desde que haja esse é o muito interessante o distanciamento de 1.5 metros entre as carteiras o que é claro em uma sala fechada onde as pessoas podem espirrar podem passar a mão um no outro isso acho que é uma coisa para inglês ver uma coisa para a mídia ver mas enfim essa é a notícia eu vou passar a bola para os companheiros comentarem essa notícia drástica temos aí esse caso terrível no sul do país que para inglês ver é interessante que é justamente para o imperialismo ver e gostar é isso mesmo vocês estão fazendo certo tem que enfiar todas as crianças dentro das escolas então acho que essa impressão ganhou até um duplo sentido e acho que temos aí pelo menos uma notícia parcialmente positiva que é a situação na Bahia acho que o companheiro Ariel poderia comentar comentar sobre como é que estavam outras aulas na Bahia é assim né bem parcialmente como você falou o governador Rui Costa do PT na Bahia mesmo que colocou aí o toque de recolher para reprimir a população proibir o pessoal de fazer festa que fazia a campanha aberta da volta às aulas anunciou que as aulas agora da rede estadual da Bahia vão retornar dia 15 de março de forma 100% remota isso acontece isso demonstra um recuo muito grande na posição política dele e isso não porque o grande Rui Costa pensa nos alunos os professores com amor no coração é muito pelo contrário a situação calamitosa da saúde no estado está em estado de alerta máxima do coronavírus levou uma grande rejeição dos educadores os estudantes pelo retorno sem a imunização o que impossibilitou o plano dele de uma forma geral o plano para o retorno às aulas ele está sendo colocado desde o começo do ano passado onde eles vão jogando um balão de teste vêem se a mobilização vai deixar realmente isso acontecer ou se ela vai se organizar para parar e eles vão recuando da Bahia é um caso que demonstra isso com muita clareza quando ele viu que os alunos e os professores e os técnicos não iam para as escolas e pelo contrário iam começar a se organizar e a fortalecer a luta ele resolveu recuar exatamente por isso todos os estudantes os educadores precisam entender isso que está acontecendo e se manter organizados e fortalecer a sua organização porque vai só melhorar minimamente a pandemia que isso já vai servir de argumento para o Rui Costa querer reabrir as escolas responder os interesses dos banqueiros e do imperialismo mundial como os companheiros estavam comentando aqui uma pauta interessante de colocar é que os alunos os professores eles reivindicam a vacinação para todos os professores que são em certa medida um grupo de risco maior que os estudantes mas enquanto todo mundo for vacinado não tem como ter nenhuma garantia de segurança os jovens também morrem ainda mais com a nova cepa do coronavírus não dá para ter aula presencial enquanto todo mundo enquanto nem todo mundo está vacinado e com uma vacina efetiva que garanta segurança de fato para a situação então o movimento precisa continuar se organizando se mostrando um movimento radicalizado e combativo e capaz de fazer frente à imposição do retorno presencial em todos os âmbitos né eu acho que é isso basicamente é exatamente eu acho que eu ia vou comentar aqui rapidamente porque temos uma pauta extensa a gente teve uma uma pequena vitória aí na pela mobilização estudantil na UFPR que adiou aí o o vestibular presencial por causa da pandemia então é uma pequena vitória e a gente aqui tem uma a nossa pauta vai muito além de adiar o vestibular na JR a gente já comentou que a gente defende o fim do vestibular e o livre ingresso da das metodas nas universidades a gente não vai dar tempo de comentar novamente aqui mas a gente tem outros programas mas é uma mobilização dos estudantes aí mostrou deu um pequeno sinal da capacidade que ela tem agora em oposição a essa essa pequena vitória aí a gente tem que mais uma vez denunciar a política absurda das principais organizações estudantis do Brasil a gente tem que parar de pensar que como a UNI e a UBS que são as principais organizações do governo estudantil são organizações enormes são muito importantes a UBS agora não não vou pegar aí mas o número exato sim que são 48 milhões de estudantes no geral no ensino básico eu não estou com o número oficial do ensino médio mas aí deve estar na próxima aí a 10 milhões e a UNI também tem aí milhões de universitários são movimentos aí que concernem milhões dezenas de milhões de brasileiros e aí são estudantes não tem a mesma capacidade que de paralisar aí a sociedade que que um sindicato mas aí esses dois movimentos também são os movimentos mais importantes da esquerda nacional no quesito do número de pessoas e tem o fator que nós jovens somos um setor aí que tende a mobilizar que quer realmente mudar a sociedade então é um setor com muito potencial então o potencial aí que a UBS e a UNI tem é um negócio incrível aqui no Brasil a gente poderia lembrando aí que as primeiras manifestações que para derrubar a estrutura militar na década de 70 começaram aí com os estudantes depois elas passaram para o movimento operário e a partir desse momento aí que se reconstruiu a UNI que tinha sido destruída pelo regime militar então são organizações aí de extrema importância e elas têm uma política assim que é até difícil de você você ler a gente está acompanhando mas é um negócio difícil de acreditar você tem uma o nível que chegou é que teve declaração de é preciso urgente voltar às aulas isso não parece não parece saiu da boca do do presidente da UNI parece que saiu da boca do Dória da boca do do dono do Itaú do dono do Citibank alguma coisa assim não pode você não consegue acreditar que saiu de dentro de alguém num momento doentio e no recente documento emitido pela UNI nas redes sociais que é o que eu estou citando que defende o tomo seguro também foi apresentado que o Brasil é o país que teve escolas fechadas por mais tempo em todo o mundo ou seja a gente aí tem uma vitória uma coisa positiva você pensa o governo Bolsonaro é um dos piores do mundo ah não mas a gente teve escolas fechadas por mais tempo então alguma coisa boa aconteceu a gente conseguiu manter as escolas fechadas eles estão reclamando estão falando que isso foi ruim que tem que abrir as escolas o negócio completamente absurdo você fala não foi horrível a pandemia matou centenas de milhares de pessoas pelo menos a gente deu uma segurada com as escolas fechadas poderia ter sido muito pior eles estão indo lá não tem que abrir tem que piorar a situação tem que matar mais gente é isso que eles estão falando é um negócio monstruoso é isso que a UNI e a UBS estão fazendo eles estão sendo aí eles estão aplicando exatamente a política do PSDB é como se a como se a se o PSDB dirigisse a UNI e a UBS que não é muito não está muito longe da realidade porque a gente sabe que esses setores são os setores aí dentro da Frente Ampla que mais seguem a política da Frente Ampla que é a política do PSDB não é é basicamente a política do PSDB a Frente Ampla para defender o Dória principal figura do PSDB no Brasil no momento e esses setores aí não só o movimento estudantil a UJS que controla a UNI e a UBS mas o PSDB que é a organização de qual a UJS faz parte segue aí cegamente a política da direita achando que vai vai ter algum tipo de vitória e a gente sabe que o interesse real é só pelos cargos interesse mesquinho dessas direções e eles vão levando o Brasil para essa destruição em conjunto com a direita aqui na Volta às Aulas que concerne a gente do movimento estudantil mas não é uma coisa só nossa é o Brasil inteiro afeta aí diretamente 150 milhões de pessoas a Volta às Aulas e vai a tendência que aumente drasticamente o número de mortos é uma política genocida que está sendo aplicada pela UNI e pela UBS está sendo aí na verdade eles estão servindo de funcionário porque quem tem o poder de aplicar não são eles mas eles ficam lá de funcionários dos governos direitistas ajudando aí a capitulando nessa aplicação dessa política a gente já comentou aqui mas é esse movimento aí do jeito que está é um negócio que está completamente destruído além de que está completamente paralisado você não vê a gente tem até uma próxima notícia o Paulo vai comentar sobre a manifestação que a UNI não fez aí você vê que não só eles têm uma política direitista como eles não fazem nada então aí o único jeito de mudar isso a gente tem que fortalecer o movimento estudantil mobilizar lutar aí pela nossa pata principal que é o Lula além das pautas do movimento estudantil e reconstruir a UNI como uma organização de luta dos estudantes é o que ela deveria ser não uma organização de mandar a mensagem da burguesia para os estudantes e falar abaixa a cabeça e aceita que é o que eles fazem atualmente então é reconstruir a UNI a UBS pela base é uma das principais pautas aí da JR do nosso programa vou passar a palavra para o Paulo para ele falar desse caso aí desse caso da UNI de mais uma desmobilização aí que aconteceu pode falar companheiro bom quantos de vocês aí traços nossos sabiam que hoje vai ter um ato convocado pela UNI quantos de nós aqui sabíamos assim esses atos eles são chamados pelo Twitter eles vão lá postam um banner ó vai ter ato agora tudo bonito e aí não divulgam em lugar mais nenhum agora o ato em questão de 25 de fevereiro de hoje é educação sem cortes por vacinação já e olha só eles estão sendo ousados estão até usando fora Bolsonaro incrível que pareça né na conta do Twitter é onde post 23 do que atrás o chamado do canal para o dia 25 de janeiro né assim é você vê que isso é proposital né assim a UNI ela faz esse tipo de política onde eles postam eles dizem que postaram atos mas quando você vê não teve nenhuma divulgação não foi sabe assim são atos que você pode facilmente quebrar porque não tem intenção muito de comparecimento e aí quando o ato acabou sendo uma conversa no Zoom aí de algumas horas falaram alguma coisa né enfim acho que não tem muita coisa sobre a ato além do fato de que a UNI já é conhecida aqui no Rio de Janeiro por exemplo por isso né por exemplo pouco tempo atrás a UNI ela chamou um ato né é pouco tempo atrás né a UNI ela ela convocou um ato no Rio de Janeiro né na Avenida Brasil para aqueles que conhecem a Avenida Brasil é uma avenida muito grande é só na Avenida Brasil eles disseram assim não tem um ponto todo lugar então é para ter uma pessoa a cada 10 metros quadrados na Avenida Brasil né aí claro não aconteceu nada e o que houve nós chamamos um ato nós fizemos uma convocação real nós fomos lá fizemos de tudo para convocar um ato verdadeiro e comparecemos no final das contas né nós chamamos o ato que a UNI chamou e não cumpriu mas enfim eu acho que não tem muito mais o que dizer sobre isso porque isso é uma coisa normal hoje em dia né a gente já conhece como é que a UNI passa a bola para os companheiros já seguirem em frente nas notícias é eu acho que essa questão da UNI é muito importante porque a gente vai ver aí que eles não vão comprar a briga novamente a gente vê que eles não compram nem a briga da volta às aulas né que é a que concerne diretamente os estudantes a briga da EAD então a gente vai comprar a luta mais importante no momento né que é a luta pela restrição dos direitos políticos do Lula é a gente tem esse histórico aí da UNI não fazendo nada em relação ao fora Bolsonaro né a gente está quando a gente puxou o fora Bolsonaro a gente teve que levar ali nossas faixas de 50 metros pressionar e assim não não demorou aí mais de um ano e meio para eles de fato acompanharem essa política que era muito popular e agora a UNI também não vai não vai aparecer para defender o ato do Lula mas a gente não vai esperar a UNI para fazer nada a JTR vai participar vai convocar vai organizar como de fato nós já estávamos organizando estávamos organizando aqui antes desse programa vamos continuar organizando depois desse programa as manifestações de defesa dos direitos políticos do Lula que vão acontecer no sábado nós temos aí um tweet a produção podia começar a preparar o tweet do companheiro Lula pode passar a produção falando aí que bem direto não dá para ficar só no Zoom chorando que é o que a gente está vendo aí a boa parte da esquerda fazer precisamos nos mexer ou seja o Lula está saindo a gente para sair às ruas para defendê-lo tem aí tem a questão do jornal pega um jornalzinho e vai entregar na feira precisamos conversar com as pessoas é outra coisa que nós também estamos fazendo todos os fins de semana saindo aí fazendo os nossos mutilões em defesa nós aqui do Rio de Janeiro especificamente saímos para uma feira para vender o nosso jornal o jornal da causa operária então assim acho que o Lula ele deve ter visto aí as nossas redes sociais e falado nossa pessoal aí está fazendo um negócio sério mesmo vou falar que é isso que tem que fazer gostei e é isso o Lula já chamou o ato para o dia 27 ele chamou de novo agora foi ontem essa entrevista e é isso que a gente tem que fazer tem que mobilizar tem que sair às ruas em defesa do Lula livre Lula candidato Lula presidente temos também as chamadas não sei se a produção conseguiu pegar as chamadas dos atos está aí pode passar também temos o ato no MASP que é o lá em São Paulo vamos levar pessoas do sudeste pessoas do do sul para essa manifestação eu não sei se a gente está com outro card de Brasília mas também vai acontecer um ato em Brasília pode passar também o de Copacabana que vai ser um ato mais aqui do Rio de Janeiro um pouco menos grandioso vamos fazer aqui também em Copacabana o posto 2 às 10 horas e temos o ato de Brasília em frente ao STF vamos levar a gente de várias regiões do Brasil acho que já que a gente citou aí Brasília podemos passar para o nosso companheiro diretamente do DF para falar um pouco da mobilização e defesa do Lula bom como a gente sabe aqui no DF a gente está do lado tanto da burocracia estatal inteira quanto também dos golpistas próprios principalmente os monarcas do STF e justamente por isso a gente vai fazer o ato ali na frente botando medo mesmo ameaçando atacar pedras se for necessário enfrentando os grandes ônibus de policiais que sempre vão quando tem manifestação lá e expulsando os coxinhos que estão fazendo a tocaia lá desde o começo da pandemia acho que uma coisa importante de colocar sobre isso a gente da JTR que está organizando e tomando a frente inclusive da organização nesses atos é que a juventude ela é o setor fundamental dessa mobilização a juventude ela é muito importante no nosso partido e tem funções fundamentais no partido mesmo os jovens sofrendo com a autoridade da família com as imposições também do desemprego e tudo isso são eles que se colocam para de fato travar essa luta finalmente a gente tem nossa vida inteira pela frente e a gente tem energia suficiente para de fato lutar pelo que resta aí da nossa vida que é muita coisa então é fundamental que a juventude participe desses atos e que a juventude se organize para assim a gente de fato construir um movimento capaz de não só eleger o Lula ou algo assim mas capaz de criar uma organização de jovens e daí em diante de todas as categorias de trabalhadores para conseguir claro tornar isso possível porque o Lula só vai ser solto com uma grande mobilização a gente já viu que o pessoal já planeja uma nova fraude eleitoral para 2022 e mais do que isso para as organizações dos trabalhadores e dos estudantes ficarem fortes o suficiente para elas terem poder político no país porque no momento como o Vinícius denunciou muito bem a UNE basicamente não existe a UBS também não existem eles existem só para fazer uma rede de corrupção política em todos os DCS todos os CEAs e frearem o movimento onde eles puderem então isso é fundamental o Lula ele é o candidato natural do golpe contra o golpe ele finalmente foi preso para eleger o Bolsonaro e a esquerda não pode largar a mão disso toda a esquerda precisa ir em defesa do Lula o próprio está chamando esse ato em contraposição a todo o resto dos partidos que não estão literalmente fazendo nada para o povo esse é o momento da população ir para as ruas e começar essa jornada de lutas como o Vinícius falou a gente convida todo mundo para participar dos atos do dia 27 o pessoal vai organizar atos estaduais também em março e um ato nacional aqui em Brasília também no dia 16 de maio é toda essa jornada de lutas que a gente propõe para conseguir organizar a mobilização para impedir o golpe de Estado dentro do golpe de Estado que se promete para o ano que vem pelas instituições do regime burguês então é fundamental que os companheiros participem dessa luta principalmente a juventude que os jovens venham para os atos se interessem por política vamos discutir a gente está aqui justamente para isso para ajudar a organizar toda essa mobilização e toda a revolução que se encaminha então participem da JR participem dos atos que a gente está organizando para relembrar vai ser três horas no MASP em São Paulo que é o centro político do país é fundamental a gente criar essa tradição de luta na Avenida Paulista e não no Largo da Batata como o Bolo Santo adora e vamos vir aqui para Brasília também que querendo ou não é a capital do país e é o ponto fundamental de lutas em frente aos responsáveis as pessoas responsáveis por controlarem essas instituições além disso participem também no Ato do Rio que vai ser dez horas no Poço 2 de Copacabana e entrem em contato com o PCO para participar de todas as nossas atividades os mutirões de domingo nossas atividades também online para os companheiros que não puderem convido todos também a comprarem os materiais do Lula na loja do PCO para arrecadar fundos para essa luta para que a gente não possa só ir para as ruas mas de fato tomar as ruas com uma agitação política efetiva e é isso companheiros como tal título a juventude deve sair às ruas em defesa de Lula candidato essa é a hora companheiros exatamente acho que expressou muito bem nossa posição queria aproveitar o finalzinho aqui para ler os comentários a companheira Carla Silva citou atividade que a gente vai fazer também com os comitês de luta contra o golpe comitês de luta contra o golpe uma atividade internacional organizada pelos companheiros fora do Brasil que também lutam pela defesa do Lula vai ser 8 horas na hora de Brasília entre em contato com as redes do partido para a gente vai divulgar também as informações para você participar se você quiser vai ser uma primeira atividade no dia 26 online para preparar a luta nas ruas como a gente que é a luta principal e o não sei se ficou claro para todo mundo mas a gente vai levar a gente do Brasil inteiro para essas duas manifestações então você é jovem aí ou se você não é jovem está assistindo nosso programa você está assistindo nosso programa você está no sul no sudeste no nordeste no centro-oeste só não sei como é que está a situação dos estados mais longe de Brasília mas a maior parte dos estados do Brasil a gente vai organizar aí caravana já vi caravana do nordeste já estava anunciando não sei quanto tempo demora deve estar saindo amanhã entre em contato conosco participe aí das caravanas vá para o STF vá para o MASP se você estiver no Rio de Janeiro também dá para ir para o posto de Copacaravana lutar aí pela restrição dos direitos políticos do Lula pela sua candidatura e para que ele seja aí o candidato é o candidato que derrote o golpe de estado afinal o golpe de estado foi dado primeiro contra a Dilma mas depois para se manter foi dado aí principalmente contra o Lula o Lula aí ficou preso político por 580 dias fomos aí diversas vezes a Curitiba defendendo conseguimos arrancar ele daquela prisão a Lava Jato aí está se esfacelando agora por causa da nossa mobilização e aí a gente tem que continuar Lula livre a gente já conseguiu agora é reconquistar os direitos políticos do Lula para ser Lula candidato e Lula presidente então companheiros dia 27 todas as ruas por Lula candidato é isso vou passar aí a bola para os companheiros se despedirem infelizmente nosso tempo está acabando eu vou passar aí primeiro para o companheiro Paulo nas últimas palavras é isso aí companheiros todos todos a São Paulo e todos a Brasília pelo ato dia 27 de defesa do Lula foi bom estar aqui no programa e já vamos te pedir rapidamente para não tomar muito tempo tchau tchau companheiros companheiro de ela bom queria me despedir aqui dos companheiros e ressaltar essa questão que a Carla comentou no chat queria convidar todos os companheiros além de participarem no ato do dia 27 que participem também da atividade de amanhã às 8 horas que está sendo organizado um debate que vai ser uma esquenta para os atos do dia 27 e para que todo mundo vá engajado precisados é muito importante essa discussão para que a gente de fato vá para o ato como orientação política clara e para entender também como é uma iniciativa principalmente dos companheiros da internacional das células internacionais do partido que a luta por Lula livre Lula candidato fora Bolsonaro e todos os golpistas não é uma luta simplesmente nacional é uma luta de importância internacional ela é importante para a revolução em si companheiros então é fundamental que a gente também cresça nossas células no exterior para levar essa luta à frente em todos os lugares possíveis reforço o convite da companheira para todo mundo participar do webinar que vai acontecer amanhã a gente está distribuindo os cards e chamando os companheiros é só entrar em contato com a gente para participar ele também será transmitido aqui na CELTV não sei se vai ser no mesmo horário mas provavelmente sim senão vai ser algum outro horário só falar com a gente que a gente se informa melhor mas participem aí do debate participem na nossa luta companheiros todas as ruas no dia 27 agradeço a participação no programa E eu também vou me despedindo aqui sou o Vinícius do Rio de Janeiro lembrando que o programa da Geometria Revolucionária vai ao ar todas as quintas-feiras às 14 horas de 14 às 15 e agora na nossa grade horário você vai ficando aí com o programa Música Clássica nesse mesmo link aqui que você está assistindo o nosso novo link de 24 horas nosso novo não mas o nosso link de 24 horas você pode ficar e assistir aí toda a nossa grade de programas é isso companheiros nos vemos aí em São Paulo e em Brasília um abraço a todos tchau tchau Música 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 Música